Um show de horrores já esperados. Ontem teve o debate, ou melhor, o massacre, ao vivo na CNN de Trump contra o Joe Biden. Foi um massacre, né? Trump amassou. E o Joe Biden, ele, pelas próprias mídias que estão apoiando ele, que sabemos que querem que ele continue ou que algum outro democrata e que se Trump vencer é uma ameaça para a democracia, essas mídias disseram, ele está senil. Olha só, não sou eu que estou dizendo, é a própria mídia. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Joe Biden, ele ficou demonstrando grande dificuldade em formar frases, em poder se expressar, em falar claramente as palavras. As pessoas não conseguiam entender o que é que ele estava dizendo. E teve um trecho que até o próprio Trump falou, olha, eu não entendi nada do que ele disse e acredito que ele mesmo não entendeu. Então, foi assim, um show de horrores o que aconteceu por parte de Biden. O pânico foi instalado em uma ala democrata, mas, na minha opinião, isso só está seguindo o script. Qual o script? Da substituição de Joe Biden como candidato. Vai ter a convenção dos democratas em agosto e eu acho que vai ser nesse momento em que o Biden vai sair. E quem vai concorrer no lugar dele, na minha opinião, acredito que seja a Michelle Obama. E aí, o Biden vai sendo desgastado até lá. Eu acho que é parte da estratégia deles. Vai deixar o Biden tomando lapada, sendo chamado de senil, mostrando a dificuldade dele em formar frases, as travas que ele fica e tal. E aí, quando for na convenção, né, passou, não sei, acredito que vai ter mais debates até lá, mas em agosto, eles vêm substituir ele por um outro candidato e aí vai ter aquele fôlego final trazendo, ó, agora sim, agora temos aqui, ó, por exemplo, se for Michelle Obama, aqui, vote na Michelle Obama, tal, não sei o que lá. E vai fazer todo aquele jogo. Eu acredito que essa é a carta na manga que eles acreditam ter pra poder vencer o Donald Trump. Porque o Trump tá avançando de uma forma realmente avassaladora. Vamos pra tela? Eu quero te mostrar aqui algumas coisas. Eu peço a você que fique até o final. Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações aí pra você não perder os próximos vídeos. E a coisa agora vai se intensificando. E aqui no canal, tradicionalmente, eu faço sempre a cobertura das eleições americanas, trazendo as informações, tudo que tá acontecendo, até o dia da eleição. Então, esse ano não será diferente, combinado? Vamos falar bastante sobre a eleição americana. Bom, e só um recado aqui. No primeiro link na descrição, você tem o link aqui da minha escola digital, onde vou te ensinar como você pode trabalhar direto da sua casa. Você viu que o dólar tá disparando? Vou te ensinar como você pode ganhar em dólar também. Isso mesmo. Então, já pensou você da sua casa, trabalhando aí, ganhando em dólar? Isso é possível. No final do vídeo, eu te conto mais, mas o link tá na primeira descrição. Olha só, Joe Biden. Esse vídeo foi publicado pelo próprio Donald Trump lá na sua rede social. Presta atenção. Veja, são várias respostas traduzidas ali em que ele fica travado completamente e mal consegue falar e desenvolver seu pensamento. Não tem acesso a social security para ninguém. Eu got meu handicap, que foi quando eu era vice-presidente, até a 6. E para nós, 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 para poder negociar a drug price com as grandes pharma empresas. O que eu vou fazer é fixar a taxa. Por exemplo, nós temos 1,000 bilionários na América, eu quero dizer, 1,000 bilionários na América. Ninguém foi doido, 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 e isso parou. E eu vou continuar a mudar até que nós tivéssemos a banho total sobre a iniciativa total relacionada com o que nós vamos fazer com mais patroa de fronteira e mais asylum. Bom, você vê, ele demonstrando grande dificuldade nas respostas, em formar frases simples, pegar o pensamento dele, colocar na frase e falar vou fazer isso, fazer aquilo, aquela questão da saúde, que do Obama ele não conseguiu falar, da patrulha na fronteira também, ele foi desmentido também pelo pessoal da patrulha, porque ele disse que os caras iam apoiar ele, e os caras falaram a gente jamais vai apoiar ele. Então tudo isso, o New York Times, como você pode ver, todos ali praticamente falando Trump venceu o debate e que Biden deveria deixar a corrida eleitoral, todos. Por isso que eu acredito no script, nada é por acaso, no script. Então tá aí. Num outro trecho, nós vemos aqui, a mulher do Joe Biden, depois ali do debate, ela falando, você foi muito bem, você foi muito bem, você respondeu todas as perguntas, aí ela grita pra plateia, e o que o Trump fez? Mentiu, e fica só nisso. Então, ou seja, o muito bem deles, é só ele responder todas as perguntas. Foi um negócio assim, bizonho, isso daqui, cara, é bizonho, são aqueles episódios que você fica com vergonha alheia, né? A própria Ana Paula fala ali, né, depois da noite desastrosa para Joe Biden, que parecia um zumbi medicado sussurrando durante mais de uma hora, eu não duvido que o Partido Democrata apareça com outro nome em sua convenção de agosto para concorrer à eleição principal de novembro, olha aí. Quem me segue aqui no nosso canal sabe, é testemunha que eu falei o quê? Isso desde o ano passado. Se acontecer essa substituição, vai ser mais uma aí que nós vamos acertar nesse contexto, porque está mais que na cara para mim, né? Agora, só se eles estiverem muito confiante, não, dá para ir com o Biden realmente, nós vamos, aí, meu amigo. Bom, olha isso aqui. Olha lá, é aqui, então ele falou que o do Border Patrol, o que que aconteceu? O pessoal ali, União dos Patrulheiros da Fronteira, o que que aconteceu? Ele falou, eles me apoiaram, eles apoiaram, e os caras colocaram aqui, para ser bem claro, nós nunca, jamais, nunca e jamais, vamos apoiar Biden. Então, desmentiu ele, assim, na hora, né? Então, para você ver como foi desastroso. Aí, pessoas, até como, olha só, até o Guga noblá, olha só, é isso aqui que está repercutindo, Biden sendo detonado nas redes até esse momento no debate. Então, o próprio pessoal de esquerda aí, falando assim, cara, realmente está acabado, né? O próprio New York Post, olha a capa, Just Said, né? Just Said, olha isso. E o Biden ali, meio que frisado, ele ficava com umas caras, assim, durante o debate, realmente estranhas demais. Agora, eu quero que você ouça, o Jorge Pontual, é ele que está dizendo, então, como se a imprensa, né? Para as redes aí, para tudo, para o sistema de hoje, se a imprensa do Brasil está falando, né? A Globo falou, aí está permitido. Agora, vai eu aqui fazer um vídeo, sem esses caras falar e etc. Aí a gente toma paulada, né? Mas escuta aí, presta atenção. O Biden tinha uma única tarefa nesse debate, única, que era provar que ele não está sem New, e ele fracassou, ele não conseguiu. Ao contrário, ele deu a pior performance que ele já deu até agora. Sandra lembrou o discurso do Estado da União, onde ele brilhou, ele estava super ágil, ele estava cheio de energia, ele falou muito bem, ele deu um show. Desde então, ele tem mostrado, em várias situações, que ele está claudicante, que ele está com dificuldade de falar, mas parecia que era uma coisa que podia ser só uma impressão. Mas hoje, em uma hora e meia, foi uma tortura assistir o Biden, porque ele ficava de boca aberta, olhando para o Trump, ele estava completamente perdido, o olhar perdido, ele começava a falar e se perdia. Ele tinha dois minutos para falar, depois de um minuto, ele calava a boca, a mediadora tinha que dizer, mas você tem mais 45 segundos, você tem mais 40 segundos. Aí ele tentava falar mais um pouco, e não conseguia ser coerente, ele foi incoerente nas respostas. mesmo que ele tivesse voz, que ele não tinha, a gente não conseguia entender nada do que ele estava falando, mesmo que ele tivesse voz, ele não tinha coerência, ele se perdia nas falhas, ele não conseguia terminar um raciocínio. Foi uma tortura assistir uma pessoa que, infelizmente, está numa fase da vida em que ele já não tem mais a capacidade cognitiva que ele devia ter, ele não tem mais, ele está senil. É uma coisa, assim, tristíssima de assistir, porque ele fez uma presidência nesses quatro anos que muitos consideram muito boa. Ele recuperou a economia americana, tem muita coisa que ele fez que é louvado. Meu Deus, cara. Ele conseguiu aprovar bilhões de dólares para recuperar a infraestrutura do país, ele fez a primeira legislação para enfrentar a mudança climática. Esse governo Biden tem muita coisa a favor, mas o Trump veio com uma narrativa completamente mentirosa, uma narrativa de que o país está nas últimas, de que o país está acabando, de que o Biden destruiu os Estados Unidos. Vocês estão vendo como que eles são? Até mesmo para eles detonarem o Biden, porque é algo que está nítido, todo mundo está vendo, eles têm que detonar o Trump e falar que o Trump está mentindo. É só você olhar para os Estados Unidos hoje, veja a inflação como está agora e compara com o governo Trump. Eu desafio qualquer um, qualquer um, veja aí como é que está. Veja a geração de emprego, vamos falar sobre essas coisas? Vamos lá. Vamos ver a política externa, olha o mundo, a beira da terceira guerra mundial. Olha lá, dá um rolé pela Califórnia, dá um rolé por Nova York, veja como é que está. Há pessoas em situação de rua, pessoas ali com a questão de drogas, etc. Isso tudo durante o governo dele, foi piorando, 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 piorando. São vários índices, várias coisas. Poder de compra do povo americano, ó, indo para o espaço. Mas aí ele quer dizer o quê? Não, veja bem, o Trump é um mentiroso, o Trump dizendo que os Estados Unidos estão acabados. Aí o que ele diz que é bom para o Biden? Não, o governo dele é bom. O que ele fez? Não, ele aprovou uma legislação climática. Então, ou seja, só é bom se for de acordo, só é bom e democrático se cumprir a agenda woke e a globalista. Aí sim, se for contrário a isso, aí já se torna antidemocrático extremista. Então, é isso que a imprensa virou hoje braço aliado de um regime que visa controlar o mundo todo, tá certo? Então, a própria Globo News colocando ali, né, os republicanos ganharam o debate. Não coloca aqui o Trump. O Trump ganhou o debate. Aí ele coloca aqui, o problema é que se Trump for eleito, vai ser um problema enorme para a democracia americana. Ora, mas ele não está sendo eleito pela democracia? Se ele for eleito? Olha lá, ele já veio com um programa muito mais radical do que do primeiro governo dele. Isso é o Jorge Pontual falando mais, ó. Um programa de deportação em massa. Vamos lá? Deportação em massa. O que é isso que ele está dizendo? Ilegais. Quem está ilegal, se for pego, será deportado. Qual é o problema disso? Né? Bom, mas ele coloca como algo terrível. Intervenção militar no México. Ele fala assim, que é algo terrível, radical do Trump, mas o que o Trump está falando dessa intervenção no México? É perto da fronteira nos cartéis. É contra traficantes de entorpecentes e humanos. Aí ele diz que isso também é ruim. E uso do departamento de justiça para perseguir os opositores dele. Mas espera aí, quem está fazendo isso hoje? Não é o Biden? É o Biden. É o governo dele. Inclusive o Trump foi condenado por causa dessa perseguição usando o sistema de justiça. Departamento de Justiça, Justiça de Nova York, FBI e tantos outros para poder perseguir os seus opositores políticos. Quantas pessoas estão presas nos Estados Unidos? Respondendo ao processo, por exemplo, por causa do 6 de janeiro lá. Está entendendo, gente? Então eles pegam, fazem uma salada, tudo aquilo que é ruim, aos olhos de todos, eles colocam na conta do Trump, ou se fosse outro candidato que não compactasse com esse sistema, para dizer, não, é ele que é a ameaça. Olha aqui, é através do medo. Então vote no Biden, mesmo ele com todos os seus problemas, para salvar a democracia. Estamos vendo para onde está ainda a democracia dos Estados Unidos e também a do mundo, com influência do governo atual dos Estados Unidos. Esse trecho aqui é muito icônico do que o Biden, de como ele está, sem capacidade alguma de estar na presidência dos Estados Unidos, agora e por mais 4 anos ainda. Então veja só isso aqui. Ele diz aqui, né, o Trump, quando é chamado, ele fala, e eu não sei nem o que ele disse no final da frase, acredito que nem ele mesmo saiba, né? E aí ele ficou olhando para o Trump com uma cara assim, com um olho menor que o outro, cara, está com umas expressões assim, olha lá, realmente muito estranhos, muito estranho mesmo, né? É por isso que surgem tantas teorias aí. Bom, antes do debate, estava assim, ó, quem venceria, né? Trump, 55%, Biden, 45%. Depois do debate, quem venceu, na opinião do público, na própria CNN, 67% para Trump, 33% para Joe Biden. Foi realmente assim, os caras estão dizendo que foi algo, uma tragédia, né, para o Partido Democrata. O nosso amigo dos cabelos esvoaçantes, Guga Chakra, que disse que o mundo estaria mais tranquilo com o Biden, né? O perigo passou porque o Trump tinha saído e hoje nós estamos quase numa guerra nuclear. Só acho que não começou ainda porque o outro lado lá, o Putin, né, os caras estão esperando ver o que vai acontecer na eleição americana, porque se continuar esse sistema aí, nós vamos ver, sim, uma guerra mundial. Olha o que ele disse aqui, ó. Foi o Trump de sempre, né, dizendo uma série de inverdades. Então, ou seja, tá vendo só como que é? Eles são sempre sutis, né? Então, o outro lado é só a verdade. Mesmo que foi catastrófico, tudo, só a verdade. O Trump já não, só fala mentira, né, só discurso de ódio, extremista e não sei o que lá. Pois é, né, é esse daí. Aqui eu não vou mostrar pra vocês, é um vídeo longo, mas é só um debate que estava acontecendo na MSNBC, outra empresa também, tal como CNN, totalmente alinhada aos democratas, né, à esquerda americana. E essa mulher aqui falando, olha, meu telefone não parou de tocar nas últimas horas, tá todo mundo desesperado, o Partido Democrata tá em pânico, tá todo mundo sem saber, e muitos já estão pedindo que o Biden saia da campanha e estão tentando ver o que vão fazer, se vão falar publicamente, se vão até ele, mas como que vai fazer isso? Gente, hoje se fosse uma casa de aposta, eu apostaria que Biden seria substituído. Aqui você vê que até o PCO compartilhou aqui uma fala do Trump que eu achei muito interessante traduzida. Tenta ler a legenda aqui, mas eu vou comentar depois, preste atenção. But look, this is a war that never should have started. If we had a leader in this war, he led everybody along, he's given 200 billion dollars now or more to Ukraine, he's given 200 billion dollars, that's a lot of money, I don't think there's ever been anything like it. Every time that Zelensky comes to this country, he walks away with 60 billion dollars, he's the greatest salesman ever. And I'm not knocking him, I'm not knocking anything, I'm only saying, the money that we're spending on this war, and we shouldn't be spending, it should have never happened, I will have that war settled between Putin and Zelensky as president-elect before I take office on January 20th. I'll have that war settled. People being killed so needlessly, so stupidly, and I will get it settled and I'll get it settled fast before I take office. Palavra aqui muito importante, então ele diz que vai resolver a guerra entre, ele diz, entre Putin e Zelensky se ele ganhar a eleição antes mesmo dele assumir a presidência. Olha só. Gente, isso está incomodando tanto as trevas profundas que você não tem ideia. Só essa fala dele aqui, ele já coloca a cabeça dele a prêmio, na minha opinião. E aí ele diz que o Zelensky é o maior vendedor do mundo, que o Zelensky toda vez que vai para os Estados Unidos volta com 60 bilhões de dólares, e que o governo Biden já deu mais de 200 bilhões de dólares para a Ucrânia, que ele não está batendo nisso, não está batendo no Zelensky nele, mas que ele está dizendo que é um dinheiro que está gastando com guerra, que pessoas estão morrendo de besteira, estão morrendo à toa, e que isso tudo poderia ter sido evitado. São as palavras dele. Então ele está dizendo que vai resolver essa guerra antes mesmo de assumir a presidência. E o próprio Biden ali fica atônito, tipo, falando na cara dele. Eu vou resolver isso daí. Aqui, para a gente finalizar, preste atenção. Pânico no Partido Democrata. Continua agora. Envolve a estratégia do partido, envolve os doadores da campanha. Eles estão todos tendo conversa. Aí ele fala que, tipo assim, toda a cúpula doadores da campanha, tudo e as pessoas que também serão candidatas pelo Partido Democrata para outras coisas, eles estão desesperados porque o Biden vai atrapalhar tudo isso. Olha lá. Eles estão tendo algumas conversas agora. Alguns dizendo que eles têm que ir até a Casa Branca e pedir para o presidente Biden para desistir da candidatura. E a outra é que os democratas proeminentes devem ir a público com esse pedido. Então, ou seja, Hillary Clinton, Obama, entre outros, né? Gente, para mim, o caminho está preparado. Está sendo preparado para realmente Michelle Obama. Pode ser outro nome? Pode. Mas eu acho que o mais forte para isso que desde o começo estava sendo preparado é para ela. E aí, nós vemos ali o Joe Biden. Depois, alguém filmou ali sendo tirado do debate quando acabou pela esposa dele que tem sido assim constantemente, né? E nos Estados Unidos eles até apelidaram ela como cuidadora de idosos e tal. É o que eles falam lá nos Estados Unidos por causa dessas cenas. Ela está sempre ali pegando ele pela mão, conduzindo para cá, conduzindo para lá, mostrando escada que ele tem que descer. Olha lá. Uma escada curta. Ele desce com dificuldade. Então, assim, o Biden é um senhor de idade. Nas palavras do próprio Jorge Pontual, ele está senil. E agora, o mundo viu e teve a prova de que ele está assim. E de que ele não tem capacidade para continuar na presidência. Não deveria nem estar agora. Ele está. E olha o mundo como é que está. Chegando a uma terceira guerra mundial por causa da presidência dele. Tá certo? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. É o que eu chamo. Essa é a decisão final para o mundo. Nós vamos ver o que é que vai ser daqui para frente através dessa eleição americana. Então, vamos ver. Está chegando a hora. Bom, deixa a sua opinião, comenta, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Isso ajuda demais. E, ó, então, como eu disse no começo do vídeo, gente, hoje eu estou viajando o mundo. Vocês sabem aí. Cada mês nós estamos em um país realizando um sonho, um projeto. E como que... Muitos perguntam assim, como é que você faz isso? Eu estou trabalhando. Eu continuo trabalhando. E mesmo com o meu canal desmonetizado. Então, trabalhe pela internet e hoje eu quero estender essa oportunidade para vocês com essa escola de negócios digitais, né? Que nós lançamos. Então, eu e o meu sócio e amigo Tiago Gomes, nós vamos te ensinar como é que você pode fazer isso e que até em momentos de crise você pode aproveitar, como agora. O dólar disparando. Estava batendo 5,52. Já pensou você ganhando em dólar? Então, você consegue também ganhar em dólar. Então, você pode fazer do Brasil ou em qualquer parte do mundo. Renato, eu moro fora. Também pode. é para você também. Tá certo? Então, aproveita essa oportunidade. Me chama no WhatsApp que eu vou falar com você agora e já vou começar a te ensinar. Então, primeiro link na descrição. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.